Aqui tem, aqui tem sonhos decora, aqui tem gente, uma loja que realmente é um sonho, olha só o que você encontra aqui de materiais, todos os produtos aqui são feitos 100% MDF, são todos muito lindos, qualidade excelente, a fábrica é própria, ou seja, eles tem qualidade e tem preço, né, porque é isso que a fábrica própria oferece pra você, a qualidade que eles podem garantir e o preço excelente por eles mesmos fabricarem. Tem muitas peças lindas, gente, pra você fazer a decoração de um quarto, uma decoração mais romântica, fica super bonito, pra você que tem buffet também, você encontra aqui, pra você que trabalha com decoração de festas, você encontra aqui tudo que você precisa pra fazer essa decoração da parte de buffet, de casamentos, de aniversários, tem coisas lindíssimas, gente, que vale a pena você vir conferir, os preços são maravilhosos, tem as cômodas, né, que você encontra aí com as gavetas que ficam super bonitas, olha essa peça aqui que linda, dá pra você colocar em qualquer ambiente da sua casa, fica super bonito, pra você fazer uma decoração num casamento também, colocar os bem casados, olha só que legal que fica, fica super diferente, bem bonito mesmo, tá? Você vai encontrar aqui também, ó, olha essa cristaleira, gente, que coisa mais linda, tá maravilhosa essa cristaleira, sabe quanto? 345 reais, o preço é incrível, tá? Você encontra, ó, essas peças, essa peça aqui, ó, lindíssima pra você colocar aí na cabeceira da sua cama, 85 reais, imagina, gente, preços imperdíveis mesmo, tá? Vale a pena você vir conferir, esses espelhinhos também estão super lindos e você encontra de várias cores, tem branco, vermelho, azul, tem amarelo, tem roxo, enfim, muitas cores mesmo, são peças de decoração lindas, diferenciadas, que vale a pena você vir conferir, tem muita coisa, viu gente? A gente tem certeza que você vai adorar. O telefone daqui é 2086 2079, o endereço é aqui na rua Ouvidor, número 282, é o anel viário bem próximo a Emílio Ribas, aqui, então é facinho de chegar, tá? Não perde tempo, vem conferir o que é que tem, Sonhos Decor, tudo de bom pra você, vem pra cá.